É um oferecimento Ovo XC40 com City Safety, pela segurança de todos Ô Paulo, aqui existe uma máxima de que em alguns casos o ocupante é maior do que o cargo e às vezes o cargo é muito maior do que o ocupante Estou cansado de ver aqui ministros de ministérios que não tem tanto orçamento nem tanta importância sobre isso aí Esse cargo dá uma impressão de que ele é um assessor, não é verdade O nome está errado, né Zé? O nome está errado, né? Ele é quase ministro Ele é um conselheiro do presidente da república na área internacional até acima do ministro de relações exteriores Tradicionalmente o ministro de relações exteriores Por ser um ex-presidente da república, uma figura que tem um ego super elevado Tipo intocável, mesmo de carreira, né? Da escola Rio Branco ali e tal E aí se criou esse cargo de assessor internacional da presidência da república Então, tradicionalmente, esse cargo foi ocupado por pessoas intelectualmente preparadas Conhecedoras das relações internacionais e altivo a ponto de dar conselhos ao presidente da república Em última análise, dizer Presidente, declara guerra contra esse país Presidente, fecha porto com esse país Para se ter uma ideia da importância Porque a gente fica falando assessor da ideia de que é um aspone Um assessor qualquer, como se de não É um cargo importante E é assim que é recebido um assessor Esse, o ocupante desse cargo E, inclusive, no Congresso Nacional Para se ter uma ideia, não há Eu não conheço casos de que esse assessor tenha ido acompanhar o ministro de relações exteriores Porque ele, geralmente, é mais próximo do presidente E é do que o próprio ministro de relações exteriores Daí a importância e a repercussão do caso E o presidente do Senado conversou com o presidente Jair Bolsonaro Sobre esse assunto exatamente nesses termos Nem quis entrar em gesto obsceno e sobre a supremacia branca Mas sim no que estava fazendo ali um assessor tão importante do governo Tão próximo do presidente É por aí que pega essa possibilidade Só que ele é muito amigo, muito próximo da família E pode ser que ele seja deslocado ali da função Agora, interlocução com ele no Congresso também acabou Então, vamos lá